E aí meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui fazer junto com vocês uma fitagem estruturada. Eu não lembro se eu ainda fiz essa fitagem, mas hoje eu decidi aqui fazer uma fitagem estruturada aqui do meu cabelo angulado. E vamos ver se vai ficar legal aqui no meu cabelo. Pra quem não sabe, a fitagem estruturada é um pouco diferente da fitagem tradicional, pois ele leva algumas composições de creme, de gel, de alguns finalizadores mais consistentes. Então normalmente na fitagem tradicional você usa só um finalizador, só algum creme só pra fazer a fitagem. Mas a fitagem estruturada, ela vai estruturar todos os seus cachos. Então ela vai levar as composições de óleo, de gel, de cremes bem consistentes pra você ter o seu DFT por vários e vários dias. Pra começar essa fitagem estruturada, eu vou separar o meu cabelo em quatro mechas. Mas antes de tudo, eu vou estar aplicando um óleo aqui no meu cabelo. Então primeiramente eu vou estar aplicando óleo. A fitagem estruturada, você pode passar um óleo, você pode ir começando a passar um creme mais leve. Então eu vou passar um pouquinho do óleo aqui da Salon Line. Vou usar o óleo da Salon Line. Eu vou pôr apenas algumas gotinhas, não vou colocar bastante. E prontinho gente, eu fiz dois coquinhos aqui. E deixei as duas metinhas aqui pra gente começar a fazer a nossa fitagem estruturada. Lembrando que essa fitagem estruturada vai deixar o seu cabelo super definido. E você vai ter alguns bons dias assim de day after no seu cabelo. Pra essa finalização, eu vou estar usando o creme de pentear da Salon Line. É o creme de melancia da Salon Line. Que ele contém óleo de argam, óleo de melancia. E ele é um creme muito bom, que tem várias, várias composições de óleos agregadas nele. E também tem depantenol, que é maravilhoso pro nosso cabelo. Eu fiz a escolha desse creme por ele ser um creme muito consistente. Que vai ajudar bastante, vai contribuir pra uma alta definição aqui na minha fitagem. A fitagem estruturada, gente, eu vou estar mostrando ela aqui no vídeo pra vocês. Vou usar uma quantidade assim de creme. E vou ir passando aqui no meu cabelo. Lembrando, gente, não passe creme muito próximo da raiz. Porque senão pode obstruir todos os poros da sua cabeça. E pode conter, pode trazer aquelas falsas cascas na sua cabeça. Então sempre que você passar o creme, faça um pouquinho distante da raiz. Essa fitagem estruturada, eu vou luvar bem no meu cabelo. Luvar bem mesmo. E agora eu vou estar usando as minhas mãos pra formar as fetinhas. Eu não vou usar o pente. Vou utilizar apenas as minhas mãos. E vou fazer assim. Vou pegar uma mechinha aqui atrás. Vou usar as minhas mãos e vou levar ele pra trás assim. Conforme eu vou levando assim pra trás, essas fitinhas que estão aqui, elas vão ficar super retinhas e sem nenhum frizz. Mas você não vai amassar agora. Você vai amassar só depois que você fizer isso por todo o seu cabelo. Dava também pra você fazer com o pente. Só que o pente, ele não tem todas as funções que a nossa mãozinha tem. A nossa mão, ela tem a função de levar, puxando muito, muito bem os fios do cabelo. E aí eu vou fazendo isso por todo o meu cabelo. Gente, eu já fiz a fitagem do meu cabelo. Ele tá todo bem retinho. O escacho tá todo bem retinho. Agora eu vou amassar. E pra terminar, gente, vou estar usando o gel da Salon Line. É o gel de babosa. Pra terminar a nossa finalização. Porque também você pode fazer a sobrescolha de usar o óleo ou o gel. Mas no começo eu usei o óleo. Aí no final eu vou estar terminando com o gel. Vou passar essa quantidade aqui de gel no meu cabelo. Vou passar mais as pontas e vou levando pra cima. Prontinho, gente. Eu já finalizei todo o meu cabelo fazendo a fitagem estruturada. Como vocês viram no final, eu passei um pouquinho de gel pra concentrar e deixar essa fitagem ainda mais potente e deixar o meu cabelo super definido. Lembrando, pra você deixar essa fitagem estruturada ainda mais potente, com vários, vários dias de The After, escolha um creme super consistente. Também escolha óleos pra deixar o seu cabelo com brilho. E também faça a escolha de um gel pra ajudar em tudo isso e deixar essa fitagem estruturada bem power pra deixar o seu cabelo super definido. E agora eu vou esperar o meu cabelo secar. E daqui a pouquinho aqui eu venho mostrar o resultado da minha fitagem estruturada. Prontinho, gente. Meu cabelo secou. Tá bem sequinho meu cabelo. Agora eu vou amassar e trazer aqui o resultado pra vocês. E foi assim, o povo, que ficou o resultado da fitagem estruturada aqui no meu cabelo. E aí, o que vocês acharam? Nossa, eu amei muito, muito, muito a definição que isso dá no cabelo. Gente, é. Aqui em cima, não sei se tá pra vocês, ficou uns frizinhos aqui. E na hora que eu estava fazendo a finalização, eu acho que eu não di muito, muito atenção nessa parte. Não sei se eu não soube dividir. Mas aqui não ficou muito definido. Mas isso não tá interferindo em nada, porque olha como ficou. Apesar que o meu cabelo fica um pouco sem volume, né? E eu sou com nada dele com mais volumão. Mas eu não fico incomodada quando ele tá com um volume desse assim, baixinho. Mas olha, gente, a definição que isso dá no cabelo. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha como fica. Olha esses cachinhos. Olha como que tá. Olha que definitinho que fica o cabelo. O creme também ajudou. Eu passei o óleo de coco da Salon Line, como vocês viram no vídeo. Que também contribuiu pra todo esse brilho aqui maravilhoso. Eu não passo muito óleo, mas eu passei uma quantidade maior de óleo. Porque o meu cabelo tá mais, por causa disso que você passa, tá ficando mais grosso, gente. Aí eu passei óleo aqui. Parece que eu sei que ia ficar muito oleoso. Mas não ficou. O creme também de melancia da Salon Line é maravilhoso. Que foi um contribuente muito bom. Que ele contribuiu pra todo o resultado, porque ele é bem grosso mesmo. E também o gel de uma bota da Salon Line, que deixou isso aqui tudo muito maravilhoso. Gente, olha como que tá definido. Olha esses cachos. Olha a definição. Nossa, gente, mas que resultado incrível. Eu amei. Eu acho que eu nunca tinha feito fitagem, estruturada. Eu não sei se eu talvez fiz, mas não fiz certinho do jeito que é pra fazer mesmo. Mas olha como que tá o meu cabelo. Tá muito definitinho. Eu não tô incomodada que ele tá com pouco volume, não, gente. Nossa, mas a definição. E essa fitagem é especificamente pra você. Que você quer o seu cabelo muito definido durante a semana. Que você trabalha, faz faculdade, vai pra escola, não tem muito tempo pra finalizar o cabelo. Faça fitagem estruturada que pode te ajudar em muito. E nada mais melhor, né, gente, que os estruturinhos maravilhosos da Salon Line. Nossa, como eu amo esses estruturos, gente. Eu amo bastante porque eles ajudam muito o meu cabelo. É uma linha que tem me ajudado bastante. Pra que você faça a fitagem. E se você já fez também, deixa aqui nos comentários se você ainda não fez e irá fazer. Dá bastante trabalho, né. Demora bastante, dependendo do comprimento do cabelo. Precisa dar bastante atenção. Como o meu cabelo é grande, eu tive que dar bastante atenção. Aqui em cima fica um pouquinho, assim, a desejar da minha parte, né. Mas isso não tá importando porque a parte aqui de baixo, olha como que tá definida. Mas ela requer bastante tempo, ela requer bastante esforço, ela requer bastante atenção nos fios. Se você é uma pessoa que não gosta de um processo muito demorado, a fitagem estruturada, ela leva um processo um pouquinho demorado, mas bem compensador. E vai compensar pra vários e vários dias que o seu cabelo vai estar super definido e vai te ajudar em muito na sua rotina, no seu dia a dia, de trabalho, de pescoar um cabelo maravilhoso e super definido. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, avalia ele com o seu gostei. Dá bastante like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Se inscreva também nesse canal, gente, pra essa família crescer. Compartilha com a sua amiga que quer ter o cabelo super definido. Compartilha essa fitagem estruturada com ela que você vai te ajudar. Ela, hein? Um grande beijo pra todos vocês. Fica que eu sou o Neus. E até, é claro, o próximo vídeo. Tchau, tchau!